Meu deus, minha ulti não tirou absolutamente na... Morri. Minha medo, então. Eita, peraí. O FPS se foi aqui do jogo. É, pra mim também. Vamo testar agora, Melvin. Opa. Opa. Foi. Foi. Finalmente. De pão. Agora a gente tá em party. Agora tá tarde. Então tá ali. Oh, oh, oh. Vem os assassinos maluquete aqui. Então tá, Deddy. O início do jogo é idiotamente... Ah, não, 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 não. Não é por mal, mas tipo assim... Copia Diablo. Pra ver. É só pegar assim. Quer fazer um tutorial? Não. Pula, recebe tudo igual. Isso, mas tipo assim. Tu quer fazer um tutorial? Faz ali umas coisinhas básicas. Depois ensina o resto durante o jogo. Bom, minha irmã Danitha precisa de todas as mãos capazes nas portas do Norte. Vem para a caixa de caixa e você vai encontrar ela. Guarde, deixe-se entrar! Garganta tá na mesma parte desse jeito. Tô pensando a mesma coisa aqui. Tá difícil defender o jogo. Por a glória da Benaglia! Tô defendendo o jogo. O pessoal tá me pagando aqui. Abre mesmo. Vocês gostaram desse jogo. Vocês gostaram. Você não esteja aqui. Tu falou aí com a Dinah? Tu tá... Tu tá onde agora, né? Eu acabei de falar com a Dinah. É, tu não tá no mesmo maluco que eu. O jogo de merda, cara. Ai, cara. Tô difícil. Peraí, vamos tentar. F1. Dona, véi. Já era pra ter teleporto, friend. Pronto. Não precisa ir muito longe pra... Mas faz teleporto, friend. É só copiar. Copia do jogo que eu tenho aí. Isso. Teleporto, friend. Bem, a gente demorou duas horas pra conseguir fazer party, né? Então, mais duas pra conseguir jogar junto. Realmente é pra... Não. Tu não tá aqui. Que que é isso aqui? Cara, os bichos que nós tavam matando até antes chegar aqui, tava batendo tipo 3, 4 pra o lado daqui, o bicho morre com uma batida. Uhum. O jogo tá muito... Tá louco. Por sinal de Sarah, você é o back-up? O cavaleiro-sargento Leo Bard aqui. A gente já tá em party. É pra lutar contra um boss. Aparentemente, quando tu chegar ali, tu vai poder me chamar. Posso botar na dificuldade hard, que aumenta um monte de coisa. Então, bote. Vamos lá. Se nós morrer, morremos, né, cara? Faz parte, faz parte. Não vamos morrer. Os dois são umas curandeiras aqui. Aumenta a vida dos inimigos em 480%. E o dano deles em 360%. É, talvez a gente venha a falecer. Ah, ela tá em vermelho. Ok. Mas tudo bem. Não é fácil ser o Batman. Ah, mas tamo junto. É, tamo junto. Podia ter mais um, né? Madonna. Tomei 700 de dano de paulada do... Eita, eles ficaram bravos. Eita, eles ficaram bravos. Eita, merda, ninguém viu. Eu não tenho quase nenhuma skill de bater o Summono. Quatro peixes diferentes. Eu também tô só Summono no vídeo. Ali, ó. Usei a ult. Madonna. Olha se. Matou? Não, matei. Tô matando tudo aqui. Não, matei. A Priestess namou Whisper é o atacante. Eles dizem que ela pode tirar blood de teu corpo. Mas não é possível. Não, não é normal. Não. Não é bem. Eu espero que tem mais um Elise que ela nasceu. e aí o matou e aqui novo respawn aí e aí a então eu não sabe que a gente vai morrer um monte e depois de duas horas e meia conseguir jogar junto é foda e aí é quase meia-noite eita não pode deixar o carinha chegar perto do pilar aqui é por isso é esse bicho ele tá nervoso não e aí tem que ir para os cumpridos se torceram de monstros eu vou não deixar isso stand curta aquela eles tornam nossos amigos e família de um milho de soldados para sua armadura Com a glória da finalidade! Eu quero um pacote de cartas! Eu também tô torcendo pra que drope logo! O que significa esse pacote de cartas? Significa? Não sei! É um pacote de cartas! Me parece bem literal! Eu acho que o Flumel tá pensando num pacote de cartas em estilo... As habilidades são cartas, tá? Então seria um pacote de habilidades! Olha quanta gente apareceu, cara! Sim, né? Bom, olha o nome do objetivo! Death de acabar o Horda! Eita! Vou morrer! Foge daqui! Eu morri! Cadê tu? Já nasceu? Sim! Deixa eu só ver se eu tô indo pro lado certo! Fique! 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 Para a glória da finalidade! Eita! Tá aqui o... O boss! O cabal clary! Animated Legendary! Beleza! Fica aqui! Fica da puta! Mataram meu kit todo! É! É! Estamosắng parando! Filho! Vamos lá! Vou morrer de novo! Esses archers eram o último de minha equipe. Eu não posso deixar eles morrer em vaino. Mas as rewards são 25% a mais de ouro, experiência e chance de 4 bônus azul pra mais vida e dano dos inimigos. Eu achei que valia a pena, mas não é impossível. Não, a gente vai matar esse cara agora. Ele mata os NPC. Dropou um inim dele. Daí, um anel ganhei. Ganhei um petio. Um petio também. E agora? É só seguir, beleza? Só seguir. Aquele boss lá que escapou, nós não matamos, né? Aquele caveirão lá. Feito. É o clérigo? Não deu. Acho que agora é boss. É, eu respawno aqui. Eita, peraí. Travou tudo aqui. Ah, tu seguiu. Tá. Eu vou sair daqui dessa velha. Minha mana espera devagar, deve dar pro minha. Ah, os Artefatos devem deixar melhorando Só seguir Ok, chegamos Destrua-os, vocês fãs! Como o Whisper com a mandação Eu vou permitir que esses pilares corrompem essa terra Não mais! Ok, vamos lá! Tchau, tchau! É mais fácil do que eu imaginava. A gente só apanhou porque tinha muito carinho aí antes. Eu acho, né? Eu acho que sim. Se eu aguentar, eu e tudo junto, a gente segura a cara. Sim, mas a gente tem cura direto. Eu gostaria mesmo o Rogério pra dar um bull. Ele é full dano. Eu acho que o vermelho... As outras três classes que nós não escolhemos são tudo pra bater. Ah, o mind control azul deve ser stun. É, o boss. Aqui é o boss. Aqui é o boss. Chama aí pro boss, então. O azul, eu ouvi os caras usar skill de gelo. O nome da magia do azul é mind control. Eu ouvi usar água e gelo. O que controla através do gelo. A glória do Benalha. Ah, eu vou te ouvir. O que é ele? Você se arrega e se arrega pela minha armada dos mortos. E agora você está muito tarde. O seu sangue é meu. Meu Deus, meu ult não tirou absolutamente nada. Morri. Minha vez, então. Que bom que dá pra dar respawn no boss, cara. Não, não dá. Não deu pra dar respawn aí? Que morreu pro boss, que deu. É do lado de fora. Tu não consegue a entrada aí? Não. Não. Eita, ela vem. Ela te pega por trás. No coro. Não dá, diz que a arena está ativa. No caso, tem... Quando... Meio desse que bosta pra boss, não tem como morrer. Não para de spawnar a carinha atrás de mim. Não para de spawnar carinha atrás de mim. Não para de spawnar também, os bichinhos. Morri. Puta que pariu. Eita aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem que quebrar aquele carinha lá atrás. Quebrar ele. Quebrar ele é... Eita, errei o botão. 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 O que é isso? 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 25 agora 26 de poder